Olá, começa agora o Saúde em Foco, programa que aborda assuntos relacionados ao campo da saúde. Nesta semana, vamos conversar sobre o Sistema Único de Saúde, como ele está organizado e onde buscar atendimento conforme a necessidade do usuário. Recebemos no estúdio duas residentes da UFSM que atuam na atenção primária em Santa Maria. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, gostaria que vocês começassem nos contando um pouquinho sobre a residência, qual é o trabalho que vocês desenvolvem neste curso de formação. Então, a gente, como tu já disse, é residente da residência multiprofissional da UFSM e a gente atua na área da atenção básica, né? Então, a gente está inserida em uma estratégia da saúde da família aqui no município de Santa Maria. É importante falar também que a residência multiprofissional, então, ela é composta por diversos profissionais, né? Por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, né? Uma série de profissionais, né? Que trabalham juntos, né? Em grupo, em um serviço de saúde, né? Por exemplo, nós somos a atenção básica aqui em Santa Maria, numa estratégia de saúde da família, né? Então, a gente atua junto, né? Para poder levar, suprir a maior necessidade que a gente pode estar suprindo do usuário na atenção primária, né? Qual é a formação de vocês? São áreas diferentes? Eu sou nutricionista, me formei aqui na Unifra em 2013. Sou enfermeira, também é egressa da Unifra, né? Formada em 2013. Então, Gurias, nessa qualificação que vocês buscaram, o curso de residência, especificamente nessa área que vocês explicaram, o que que seria a atenção primária em saúde? Então, a atenção primária é a atenção que está mais próxima do usuário, né? Que é o primeiro serviço que ele deve procurar quando sente alguma coisa, né? Que são as unidades de saúde, agora também as estratégias de saúde da família. Ele vai até a estratégia, tem um vínculo lá e lá é feita a continuidade do cuidado, né? Claro que tem casos que esse usuário do sistema único precisa de um serviço mais especializado. Então, lá na unidade ele é encaminhado para um especialista, né? Isso, é bem isso que a Clarissa falou, assim, a atenção primária, então, que é a mesma coisa que a atenção básica, né? É a porta de entrada que o usuário, né? O paciente, as pessoas da comunidade têm no SUS, né? É por meio da atenção primária, né? Que ele acessa o serviço. É a partir desse cuidado que é prestado a ele lá no serviço, né? Segundo a necessidade dele, que a gente, que a atenção primária encaminha, então, para os outros serviços. Se precisar de uma consulta especializada, se precisar de uma hospitalização, né? Mas a atenção primária também, ela é responsável, né? Pela promoção da saúde. Então, assim, ó, é bem importante, assim, ó, que quem esteja assistindo, né? Entenda que eu tenho que procurar a unidade para promover minha saúde. Não só quando eu estou doente, né? E sim quando eu tenho que procurar, então, assim, ver como é que estão os meus exames, né? Sempre para a prevenção, que também um dos objetivos da atenção primária é prevenir, né? Doenças e promover a saúde. Para a pessoa, o usuário não vir a adoecer, né? E não precisar de um serviço mais especializado. E acho que é importante lembrar também que, às vezes, as pessoas não têm conhecimento disso. Então, acabam tendo uma dor de barriga ou uma dor de cabeça e não sabem, vão indo ao hospital, né? Tirando, às vezes, o lugar de quem está realmente precisando mais. Porque esses são problemas que podem ser resolvidos na unidade básica. Qual é a diferença, assim, entre a estratégia da saúde da família e a unidade básica? Bom, a diferença é assim, ó. Então, como atenção primária, a gente tem hoje no município, sim, duas principais modalidades, né? Que é a estratégia da saúde da família, que é aquela unidade que é composta, né? Para uma equipe e agentes comunitários de saúde, né? Então, a estratégia da saúde da família, ela tem uma área de escrita, né? Eu atendo a uma área fechada, vamos dizer assim, de famílias, né? Que recebem a visita do agente comunitário de saúde, né? Essa é a principal característica, né? O médico e o enfermeiro e toda a equipe, né? Vai até a casa do paciente, faz visita domiciliar, tem um cuidado mais próximo às famílias. A unidade básica de saúde, né? Que são os postos de saúde, assim, mais conhecidos, ele atende qualquer pessoa, né? Eu posso morar aqui no centro e se eu quiser ter um atendimento na unidade de saúde lá de Camopi, eu chego lá e eu sou atendida. Numa estratégia de saúde da família, isso não acontece, né? A estratégia de saúde da família só pode atender usuários adscritos, né? Lá, cadastrados na unidade, né? E também, assim, ó, na estratégia de saúde da família tem o médico saúde da família que ele atende todas as especialidades, né? Então, na estratégia eu não tenho pediatra, eu não tenho ginecologista, por exemplo. Eu só tenho médico saúde da família que atende toda a família. E na unidade básica eu vou ter o pediátrico, o clínico geral, o ginecologista e o obstetra, né? Então, essa é a diferença. E assim, o que tem de bom na estratégia da saúde da família é que as famílias são bem acompanhadas, né? Tu conhece aquela família, é diferente do que eu morar longe e consultar. Tu não vai ter aquele vínculo, não vai conhecer a família, então tu conhecendo fica mais fácil. Por isso que agora é realizado esse atendimento na estratégia. E muitas unidades estão ou vão vir a virar a estratégia de saúde da família. Como é que está essa distribuição aqui na cidade de Santa Maria? A maioria dos bairros, ele tem esse atendimento da estratégia da saúde da família ou tem áreas específicas que concentram essas estratégias? O ideal seria que tivesse mais estratégia de saúde da família. A família tem bastante áreas descobertas, que daí a pessoa tem que recorrer a uma unidade, né? E o ideal seria que todas as regiões fossem cobertas da estratégia, mas ainda falta um pouquinho para isso acontecer. É verdade. Nós temos no município umas, se não me engano, são 15 unidades de saúde da família, o que é muito pouco para o número de população que a gente tem. Então, assim, como a colega falou, existem muitas áreas descobertas, né? E muitas unidades inchadas também que estão sobrecarregadas, né? Reverte todo o atendimento aos postos. Isso, porque cada estratégia de saúde da família, ela consegue atender no máximo 4 mil pessoas, né? Então, tem muitas unidades que estão atendendo o dobro disso, né? Aí o cuidado, ele não está sendo, tipo, como deveria ser, porque são muitos, muitos atendimentos, né? Então, a gente não consegue acompanhar como deveria ser, como é preconizado pelo Ministério da Saúde de cada família. Mas existem, né? Porque a gente sabe, sim, que projetos para ver a mudar essa realidade, né? O que a gente desespera. São poucos municípios que estão todos cobertos de estratégia, mas a gente já sabe que agora já existe isso, né? E cada vez mais a gente chega à próxima. E hoje essas equipes da estratégia, elas são multiprofissionais também, que nem muitas vezes tem os atendimentos nos postos ou não? Seria mais restrituária da enfermagem? Ah, sim. E tem a equipe básica, né? Que é o enfermeiro, técnico de enfermagem, o médico de saúde da família, os agentes comunitários, né? E um dentista. Essa é a equipe básica, tá? Que para abrir uma estratégia de saúde da família, é necessário ter essas especialidades, esses profissionais, né? Mas a gente tem apoios, né? Que no caso, assim, a residência multiprofissional foi criada como um programa de pós-graduação, né? Para especializar profissionais para atenção primária, né? No nosso caso, né? A gente é especialista em atenção primária. Mas existem, que é uma política de saúde, do Ministério da Saúde, que são unidades, os NASF, né? Que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que daí sim contém toda a outra gama de profissionais que prestam apoio, então, para as estratégias de saúde da família, para as unidades básicas, para que o nutricionista possa ir lá, para que o fisioterapeuta, o psicólogo, né? Outros profissionais possam estar também atuando junto com as comunidades. É um grupo que vai se dividindo, né? Vão surgindo novos profissionais da área da saúde que vão sendo agrupados. Nós vamos para um breve intervalo e na volta nós continuamos conversando sobre o Sistema Único de Saúde e o trabalho realizado pelas egressas aqui da Unifra. Já voltamos. Sonho Esperança Realização Cuica Promovendo inclusão social através da música Transformando sonhos em realidade Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribuo com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transformo a minha vida de vários pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, estou dentro. Eu gosto é do movimento, da vida. Mas alcoolizada, eu não dirijo. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje, conversando sobre o Sistema Único de Saúde. Bom, meninas, vocês vinham nos explicando, então, sobre essas questões dos atendimentos, né, nas unidades básicas e também na estratégia da saúde da família. Esses atendimentos são todos feitos pelo SUS. Como é que funciona para as pessoas que buscam? São todos atendimentos feitos pelo SUS, né, E todos nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. Todos nós temos direito, né, a esses atendimentos. É importante falar, sim, que o Sistema Único de Saúde, ele é universal, né? Qualquer pessoa tem direito, né, tem acesso ao serviço único de saúde, né? Então, eu não preciso, por exemplo, ser moradora de uma determinada área, como eu falei antes, né, para poder ter o acesso. Quando é estratégia da saúde da família, sim, eu preciso receber visita do meu agente. Mas caso, né, eu precise de um atendimento, Ah, eu nunca fui, mas eu agora não estou podendo ir no particular, né? Eu posso, com certeza, acessar o Sistema Único de Saúde e ser atendido por um profissional da saúde, né? E é importante lembrar que não precisa a gente estar doente, né, para procurar esse serviço. A gente é bom procurar. Tem grupos de caminhada, grupos de prevenção, né? Pode ir para verificar a pressão ou até mesmo para ser acolhido, né? A atenção primária em saúde, ela tem outros serviços complementares? Sim, como a gente já falou, né, a gente tem o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, então, que presta esse apoio. Por exemplo, eu tenho um paciente, né, na minha unidade que precisa de um acompanhamento de saúde mental, por exemplo, né? Eu tenho na minha rede, né, como acionar, né, profissionais da saúde mental para ir lá me dar um apoio e saber como que eu vou acolher esse usuário na minha unidade, né? Qual que é o manejo que eu tenho que ter com ele, né? Como que eu devo proceder, para onde eu devo encaminhar. Então, assim, a atenção primária, ela conta com esse apoio, né? Então, tem equipes também de matriciamento, né, que vão uma ou duas vezes na semana, né, nas unidades para prestar esse apoio matricial, até para realizar visitas, auxiliares, né, para fazer atendimentos caso seja necessário. Então, tem toda uma série de apoio, né, que a atenção primária pode estar fazendo para prestar o melhor atendimento de saúde do usuário. Dentro da residência de vocês, vocês participam? A parte prática do curso é dentro de alguma unidade específica aqui de Santa Maria? Vocês vão passando por estágios em vários campos? É, no primeiro ano é em uma unidade só, né, para te criar o vínculo com o usuário, ver bem como funciona. Já no segundo ano, que são dois anos, já vai conhecer outras unidades, faz matriciamento em outras unidades, dá o apoio, né, em outras unidades. E também em outros serviços, por exemplo, o CAPES, é um lugar que a gente pode estar se inserindo, também no hospital, para poder trazer um retorno para a unidade, né, ver o que tem de novidade, qual é o manejo com um paciente oncológico, por exemplo. É, a gente, não que a gente faça estágios, né, a gente cumpre uma carga horária de 60 horas semanais, 40 horas é diretamente no serviço, né, a gente acompanha todo o trabalho da equipe do local, né, e as outras 20 horas são teóricas, né, então a gente tem todo esse aporte de teoria, né, para estar dando apoio, né, a gente não, a gente é força de trabalho, assim, né, a gente está junto, né, a gente tenta potencializar o trabalho que aquela equipe já realiza, né, junto com os usuários. Dentro da atenção primária, vocês realizam atendimentos voltados à criança, à vacinação, vocês participam desses grupos também? Sim. Sim, a gente atende a comunidade, a família como um todo, né, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde do jovem, do adolescente, né, consulta de pré-natal, acompanhamento nutricional, no caso, né? É, a gente está inserido na unidade como profissional, né, então a gente faz todo o acompanhamento de poericultura, dos grupos de promoção de saúde, os grupos de caminhada, até atividades em escolas próximas da localidade da ESF. Vocês, hoje, já como profissionais formadas, vocês percebem que a população, muitas vezes, como tu disse, é o trabalho do posto também, das estratégias, é a prevenção. E hoje ainda existe essa cultura das pessoas irem até a unidade de saúde só quando estão doentes? Uhum, é o que a gente mais vê, é isso, Nath. Agora até está mudando, sabe? Tem gente que vai lá para verificar a pressão, tem gente que mora sozinha, que vai lá para conversar, assim, né, ver, talvez, alguma dificuldade que a gente possa estar ajudando. No grupo da caminhada, a gente tem bastante usuários que participam. No grupo da coluna que a gente tem lá na nossa ESF, tem 40 participantes, é bastante, né, que não necessariamente estão adoecidos, mas vão lá para fazer atividade, conversar sobre saúde. É, isso, a gente procura levar ao máximo essa cultura, né, que a gente deve promover a saúde. Então, por isso que a gente proporciona esses grupos de convivência, assim, né, para que as pessoas possam ir, estar realizando atividade saudável, né, e estar sabendo também, a gente faz bastante educação em saúde também, né, para que eles possam estar, né, eles mesmos, assim, sendo promotores do seu próprio autocuidado, né. Até porque eles levam esse conhecimento para casa, né, para os demais familiares. O que que esse usuário, então, ele precisa para usufruir do serviço, né, das unidades do SUS? É, na verdade, ele precisa... É assim, ó, por exemplo, como eu expliquei antes, se eu sou cadastrada por uma... se eu recebo visita de um agente comunitário de saúde, né, então, para mim, consultar na minha unidade de referência, né, eu preciso ir lá com o meu documento, né, de identidade, que eu devo estar sempre, né, portadora do meu documento de identidade, eu tenho o número do meu prontuário, né, sou cadastrado lá na minha unidade, então, eu tenho o número do prontuário, que é o agente comunitário de saúde que me fornece um número, né, o número da área, da micro-área e o número da família, né. E também o cartão do SUS, né, hoje a gente tem... todos temos acesso a ter o cartão do SUS e a gente não consegue mais fazer nenhum atendimento em saúde sem o número do cartão do SUS. Então, esse cartão, ele pode ser feito na Secretaria Municipal de Saúde todas as manhãs, tá? Eu posso fazer o meu cartão de mais dois familiares meus levando, né, os documentos de identidade dessas pessoas, eu consigo fazer o cartão do SUS, ele fica pronto na hora, né, e sem nenhum custo. Então, eu preciso desses documentos para a Estratégia Saúde da Família. Para a Unidade Básica de Saúde, né, eu só vou comendo o documento de identidade lá e o meu cartão do SUS, né, e solicito, então, um atendimento. Até como você falou, muitas vezes tu não está no teu local onde tu mora e precisa de um atendimento, tu vai ser atendida. É só ir, na verdade, né, é bom que tenha o cartão do SUS, mas ninguém vai fechar as portas se tu não tiver com ele lá, né? Exatamente, é isso aí, porque assim... Mas, claro que é bom ter... É, está em mãos. Então, é bom que quem não tenha, né, procure, né, a Secretaria Municipal de Saúde, que é lá na Vida da Medianeira, né, e faça, então, né, o seu cartão do SUS, é rápido, né, é fácil, já sai na hora. E é importante, assim, se eu estou viajando com o meu cartão do SUS, eu consulto, eu posso ir, eu tenho atendimento em qualquer unidade de saúde dentro do Brasil, né, então, ele não é exclusivo para o município de Santa Maria. Posso consultar, então, ter atendimento em qualquer unidade de saúde, né, do país. Para vocês, gurias, assim, graças aqui da Unifra, que buscaram complementar, né, uma pós-graduação, como é que vocês veem esse trabalho multiprofissional? Temos a Clarissa aqui da nutrição, você da enfermagem, qual é a visão de vocês, assim, da importância desses grupos hoje dentro da área de saúde? Que antigamente nós tínhamos muito a questão do enfermeiro, do médico, né, hoje nós temos todas as áreas da saúde dentro dos grupos hospitalares e grupos de atendimento à saúde, qual a importância para vocês dessa formação? Assim, é maravilhoso, sabe, tu poder compartilhar teu conhecimento com pessoas de outras áreas e ganhar também conhecimento delas e com isso poder trabalhar em equipe mesmo, né, poder fazer um plano para um usuário vendo todos os lados dele, vendo o estado psicológico, de saúde, nutricional e conversando com os colegas, fazer um plano terapêutico, né, para esse usuário. Isso daí, assim, é uma coisa que realmente na universidade a gente até tenta, assim, mas é bem mais focado no núcleo, né, na nutrição. E com a residência multi a gente pode aprimorar bastante isso. É, é muito enriquecedor, assim, essa experiência que a gente tem, né, multiprofissional, porque, como a Clarissa falou, quando na graduação, né, a gente foca muito na nossa especialidade, né, então a gente não consegue ver qual que é o cuidado que o outro colega profissional, né, tem e desempenha. Então, assim, é tanto bom para o usuário que ele consegue, dentro de um único local, ele ter o atendimento de várias, né, especialidades, quanto para o profissional, né, que a gente aprende com o colega, a gente aprende, assim, e diz, não, assim, ah, eu vi que durante uma consulta, que a gente faz interconsultas, né, que, por exemplo, o profissional é um enfermeiro, o psicólogo e o nutricionista, né, ao mesmo tempo, a gente faz uma consulta com aquele paciente, né, e cada um vê, né, como que pode estar ajudando e formando um trabalho, né, que possa estar beneficiando esse usuário, né, então é tão bom para o usuário quanto para o profissional que aprende com o colega. Tá certo, Gurias, eu gostaria de agradecer, então a presença de vocês, é bom para a Unifra ver que os seus egressos estão inseridos, né, ou no mercado de trabalho ou na pós-graduação, então parabéns pelo trabalho, pela sequência nos estudos. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. O Saúde em Foco fica por aqui. Para rever a programação da TV Unifra, acesse o canal Unifra Online no YouTube. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.